Qualquer dia desse Meus vestos a última vez Já estou ouvindo você Me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento Te via querida Agora voltei pra esse lugar E aqui eu me fico E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui nesta casa onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Cresçam sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa onde era minha Fui mandado Fui mandado embora Fui mandado embora Pelo amor de Deus Fui mandado Tchau Fui mandado Tchau Fui mandado